Será que é síndrome do intestino irritável ou é disbiose? Cólica, distensão abdominal, excesso de gases. Tudo isso eu vou falar nessa live hoje com você. Se você está assistindo gravada, passa uns minutos pra frente. Nesse domingo à noite, vou recepcionar quem está aqui comigo. Boa noite, boa noite. Boa noite. O que eu escrevi? Síndrome do intestino irritável ou disbiose? Seu intestino está irritado. Está irritado com o quê? Então, essa é a primeira pergunta que eu te faço. A primeira pergunta que eu faço é, escrevam aqui. Quem recebeu esse diagnóstico de síndrome do intestino irritável? Eu já vou falar os sintomas que indicam que você pode ter disbiose. Um chá pra te ajudar na disbiose. e te explicar o que acontece na disbiose e o que você tem que fazer pra sair da disbiose. Então, é tudo isso que eu vou te falar hoje. Claro, de uma forma muito simples, que não é um tratamento. É só pra você começar a abrir os olhos e observar e ter o controle dos teus sintomas. Que é esse o meu objetivo aqui, né? Então, boa noite pra todo mundo. Vamos ver de onde estão falando. Bonjour. Uau, olha a Rose. Não vou nem saber ler, Rose. Bonjour, dommageur. De comprendre. Pas la linguage. Rose, não entendi o que você disse. Se você quis dizer que você me entende ou não me entende. Gente, não tem como fazer legenda na live, né? Deixa eu apertar umas coisas aqui. Não, aqui tem gravar, microfone. Oi, Instagram. Vocês poderiam fazer legendas automáticas nas lives, né? Vocês sabem se tem isso? Tem alguém aí de marketing? Gente, por que vocês ficam falando que não tem som? Volta e meia, alguém fala que não tem som. Eu tô no som no talo aqui. Tem alguém sem som aí? Vocês têm que ligar o volume do celular de vocês. Talvez é isso. Clica aí no volume de vocês. Obrigada, obrigada. Minas Gerais, Rio de Janeiro. Ó, Paraná. New Jersey, Estados Unidos. Uau, olá. Hello. Olá, síndrome de intestino irritável. Bem-vinda, gata, garota, Ivete, que me conheceu hoje. Acre, exame de sangue? Não, você consegue detectar mais ou menos no exame de fezes, no coprológico funcional. Tem som. Então, vambora. Agora eu quero aqui. Se alguém tá aqui e souber. Não existe, né? Como colocar legendas automáticas em lives. Esses dias uma moça falou assim, né? Tenho problema da audição. Sou surda? Eu não sei o que você tá falando. O que você ensinou aí? Então, é uma pena, né? Nos Reels eu consigo. Mas nas lives não consigo. Poderia ter, né? Alguém sabe dizer aí. Vamos pesquisar isso aí. Muito bem. Então, ó. O que... Vamos começar com uma seguinte explicação. Vocês podem comentar aí na live, tá bom? Esse meu curativo tá bem feioso, né? Mas eu não posso mexer. Me mandaram não mexer. Então, assim... É... Vocês podem comentar aí, fazer comentários. Podem fazer perguntas. Volta e meia... Aqui no Paraná, a gente fala volta e meia. De vez em quando. Às vezes, traduzindo. Eu venho aqui e dou uma olhada no que vocês estão falando. Não tem som, gente. Aumenta o volume do celular de vocês. E aí, no celular de vocês. Inglaterra. Hum, faz três anos que eu fui pra Inglaterra. Colonoscopia. Pode ser também. Ó lá, ó. Diagnosticada com síndrome de intestino irritável. Gasto ficou em dúvida. Com uma H-pilore. Tal, tal. E aí, Lô? Pediu novos exames. E aí? Como é que foi? Uma fruta boa pro fígado e pro intestino. Pro fígado. Não é exatamente fruta. São todas as verduras amargas. Falei tudo sobre o fígado ontem. Vai lá ver a live de ontem. E pro intestino kiwi. Kiwi. Mamão. Também. Mas é kiwi. Kiwi é o vencedor. Maçã cozida. Tem som, tem som. Vambora com esse negócio do som. Tá. Daniele, manda a pergunta pra mim lá no suporte, tá? Aqui eu não posso responder só pra você aqui. Me manda lá que eu preciso saber o que você tá fazendo ou não fazendo. Tá bom? Boca amarga e fígado reclamando. Vídeo de hoje e de manhã. Gente, vocês não olham meu feed, né? Eu vou chorar, sabia? Feed é lá no começo da minha página aqui do Instagram. Quem tá aqui no YouTube vai lá no meu Instagram. Que tem mais de dois mil vídeos. E eu posto todos os dias um vídeo sobre alguma coisa. E hoje de manhã às dez e meia eu postei sobre sintomas que seu fígado não tá legal. E deixei na legenda tudo o que você pode fazer. Vocês não veem meu feed. Olha, eu fico muito triste com isso. Muito chateada. Vamos lá. Ó, vou começar aqui. Senão eu vou querer ficar lendo tudo, não dá. O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas. Beleza? Então tá. Vocês já ouviram falar em síndrome metabólica? Quando a pessoa está obesa, com diabetes, pressão alta, colesterol alterado. Então ela tem uma síndrome metabólica, tá? Síndrome fúngica, que será a live de aquecimento do SOS de inflamação essa semana também. Hoje é a nossa live de aquecimento pro SOS de inflamação, que será já semana que vem. Hoje é sobre desbiose. Síndrome do intestino irritável. Então teremos sobre síndrome fúngica, teremos sobre parasitas, teremos sobre tireoide, teremos um exemplo de café da manhã anti-inflamatório, teremos uma receitinha anti-inflamatória. Muitas coisas legais essa semana, não percam os próximos capítulos. Tá bom. Então síndrome é um conjunto. Síndrome fúngica é um conjunto de sintomas de fungos no intestino. Candidíase, caspa, micose, blá, blá, blá. Síndrome do intestino irritável. Síndrome é um conjunto de sintomas. Então você não sabe isso. Você vai no médico e fala, ó, tenho muitos sintomas. O que você sente? Aí você vai falar, eu tenho muitos gases, muitos gases, muitos gases. Se eu não ficar o dia inteiro soltando esses gases, são bolhas dentro do teu intestino. E essas bolhas estouram e doem. Então tem muitos gases. Minha barriga parece que canta, faz barulho, não é? Vai escrevendo aí. Escrevam aqui nos comentários. Ó, vão pagando essa live. Essa live não é gratuita, ainda mais domingo à noite, plantão. Então, final de semana é duplo. Essa live custa uns 5 corações por pessoa por minuto. Fica clicando no coração aí. E no domingo, final de semana é dobrado. 10, tá? E vocês vão ficar escrevendo aqui nos comentários quais os sintomas vocês têm desses que eu tô falando. Eu tenho esse, eu tenho mais esse. Do intestino, assunto desbiose, síndrome do intestino irritável. Excesso de gases. Muito, muito, muitos gases que você não pode ficar soltando. Você vai atrás da porta lá e solta, você vai no banheiro. Mas, enfim, depende de onde você tá, no trabalho, não fica soltando. Então, muitos gases. É normal nós termos gases. Só não é normal ter gases em excesso e fétidos, fedidos, que você pense que a pessoa já apodreceu. Então, desbiose. Excesso de gases. Você vai lá e fala pro médico. Ai, tem muitos, muitos gases. Às vezes você nem lembra de falar que é muito fedido, porque você já acostumou. Tá. Aí, às vezes a esposa que vai junto fala, ai, nossa, é muito fedido. Tá, ou vice-versa. Muitos gases. Cólica, cólica, cólica. Porque esses gases são bolhas de ar. E essas bolhas de ar estouram. E aí, elas também, quando estouram, dá cólica. Quem tem intolerância à lactose sabe disso. Quando pega pesado lá na lactose. Então, excesso de gases, cólica, dor. Dor também. Empachamento. Parece que não sai mais nada da barriga. A barriga fica parecendo de grávida. Na caixinha lá, respondi umas perguntas. Que parece que... Tô com uma barriga enorme, parece uma gestante, enfim. Aí, lembra que antigamente, não sei se os médicos fazem isso ainda. Quando eu fui, não fizeram em mim. O médico batia na barriga da gente, assim, em cima da mão. Ou fazia assim, né? Assim, pra escutar o barulho. Igual a gente faz quando vai comprar melancia. Se você escuta um barulho, assim, meio... Meio oco, ela tá madura, né? Então, os médicos faziam assim, ó. Barriga estufada. Tal. Então, barriga muito, muito, muito estufada. Intestino, hora preso. Ó, que nem a Jéssica tá falando ali. Não. Quem falou? A Beatriz, uma semana sem ir no banheiro. Daí veio a Jéssica embaixo e falou. Gases, dor, muco nas fezes. Intestino não funciona. Ressecado. Passa dois, três dias. Diarreia ou fezes pastosas. Sem forma. Uma meleca. Outro sintoma. Enfim, você vai no médico e fala tudo isso. Daí ele vai falar, olha. Por todos esses sintomas, a gente tem que fazer exame. Aí ele pede lá um hemograma. Ele vai pedir um exame de fezes, talvez. Jamais, nunca na história do país, nos últimos tempos, alguém falou de verme pra você. No consultório médico, certo? Aliás, eles dão risada. Foi o que uma aluna minha, esses dias, falou pra mim. Falei pro meu médico que eu melhorei de uns sintomas. Ele pediu o que eu tava fazendo. E daí eu falei que eu tava fazendo modulação intestinal. Um acompanhamento com o nutricionista, que no caso era eu. E tava eliminando os vermes, que ela viu. E ele deu risada. Tá bom. E ela saiu de lá com uma receita, com um remédio. Daí ninguém dá risada, né? Tá. O que eu tava falando mesmo? Aí você conta tudo isso e ele vai falar, bom, a gente tem que fazer exame. E você deve ir mesmo no médico. Você tem que ir e falar todos esses sintomas. Eu já vou chegar no ponto onde é o meu papel. Meu papel aqui é alertar você, pra você saber o que está acontecendo no teu corpo. Pra você entender os sintomas e tomar o controle deles. E se você ficar esperta com esses sintomas, você vai ajudar o teu médico a te ajudar. Se você só senta lá. Quando eu atendi, durante 20 anos eu atendi em consultório. Aí eu sei certinho o que a pessoa comeu. Quando ela fez o que eu mandei. Ou se ela não fez. E eu sei certinho o que ela tá comendo. Quando eu olho lá um exame de sangue. Glicemia, insulina, triglicerídeo. Eu sei o que ela tá comendo. Independente do que ela fale. Aí tem pessoas que falam, eu fiz o que você me falou. Mudou isso, mudou aquilo. Não fez. Então, tem pessoas que sentam na frente do médico. E falam assim, sinto isso, isso, isso. E ele falou, você já fez aquilo? Já, já fiz isso, isso, isso. Tomei isso, isso que você mandou. Não tomou. Aí a pessoa fala que não. Pra ver que coelho. Que coelho. Que o médico vai tirar da cartola. Pra ver se tem uma saída mais fácil pra ela. Não é assim? É assim. Então, se você tomar controle de tudo que tá acontecendo com você. E você ficar esperta e saber o que tá acontecendo. Você não vai, às vezes, se curar sozinha. Você tem que ir no médico. E nem eu sei. Eu não tenho bola de cristal. Então, você vai lá e vai falar. Eu sinto isso, isso, isso. E o médico precisa de exame pra saber o que tá acontecendo dentro de você. E ele não consegue ver só os sinais. Ele vai pedir endoscopia, ultrassom, colonoscopia, exame de sangue. Não é? Por isso que você tem que ir no médico. Aí você fez lá a endoscopia. Não deu nada. Uma gastrite leve. Tá. Às vezes, aparece uma H-pilório lá também. Posso fazer uma live de H-pilório também. Mas é uma bactéria. Grave. Isso você vai ver na endoscopia. Aí você faz colonoscopia. Nada. Talvez um pólipo. Pólipo é glúten. Quem tá com o caderninho assistindo a live? Quem não tá com o caderninho assistindo? Eu amo cadernos. Vocês querem me dar presente? Ontem foi dia do nutricionista. Obrigada de nada. Se vocês querem me dar presente, me deem coisas de papel. Pensa que eu gosto de um papel, de uma caderneta, de um bloco, de uma canetinha de ovelhinha, essas coisas. Tá. Quem tá assistindo live com caderno é a pessoa inteligente. Pólipo. Glúten. Pólipo em qualquer lugar. Tá. Aí vai achar lá, de repente, um pólipo na colonoscopia e tal. Pode ver algum verme na colonoscopia? Só se depende do dia que o médico fez a colonoscopia. Se foi na lua cheia, na lua nova. Por um acaso, achar alguém passeando ali depois de uma baladinha que os parasitas fizeram. Tá. Aí pede lá um coprológico de fezes. Muito dificilmente vai ver alguma coisa. O que pode ver no coprológico funcional, né, o exame de fezes, é má digestão, fibras inteiras, alimentos inteiros. E isso já vai mostrar que você não tá digerindo bem a comida. Se você não tá digerindo bem a comida, tem lá no estômago. Já começa o problema lá no estômago. Falta de digestão. Falta de ácido. Então, você tem que assistir a live da acidez do estômago lá de quinta-feira. Tá tudo salvo aqui no Instagram, aqui no YouTube. Aí, começa por aí. Se você tem resto de comida, fibra mal digerida lá no intestino, já é mais um sintoma que você pode ter desbiose. Passou dos 30, não tem mais tanta enzima digestiva. Vai diminuindo as enzimas. Mais um sintoma, mais um motivo. Tem língua branca, que eu falei na live de sexta, sobre limpar a língua. Que ajuda a evitar e melhorar a desbiose. Então, tem língua branca, já é mais um motivo de desbiose. Então, o médico faz todos esses exames. Colonoscopia de imagem, ultrassom, blá, blá, blá. Não viu nada. Ó, senhora, não tem nada. Não achei nada. Uma leve gastrite. Toma muito café. Tá fumando. Bebe. O que que tá comendo? Daí não dá tempo de pedir muito na comida, né? Não é trabalho do médico isso. Aí, ó, no exame de fezes não deu nada. Não deu bactéria no exame de urina. Tá tudo normal. Ó, que bom, né? Às vezes a gente tá sofrendo tanto que a gente deseja ter alguma coisa no exame. Pra alguém dar o remédio logo praquilo, né? Mas, enfim. Daí ele fala, ó, senhora, não tem nada. Tá ótimo, mas tá tudo normal. Pode ir embora, tchau. Mas, como não achei nada nos seus exames. E vô, senhora, tem vários sintomas, o senhor? Dor, gases, estufa. Tem gente que vai pro pronto-socorro de tantos gases. Acha até que tá infartando. Quem aí? Agora aqui, ó. Escreve aqui pra mim. Quem aí já foi num pronto-socorro? Passou mal? Ou chamou, foi pro médico consultar? Porque tava com tanta dor no peito. Que achou que tava infartando. E o médico falou, olha, são gases. Quem aí? Também. Então, tá. Daí o médico não encontrou nada com nome e sobrenome nos exames. Aí ele te deu o remédio síndrome do intestino irritável. Ó, não tem nada nos exames, então. Ah, você tem síndrome do intestino irritável. Faz sentido? Faz. Não tem nada nos exames. Tem um conjunto de sintomas. O intestino tá irritado. Você tem isso aqui. Então, se tem gases, toma esse Lufthal, esse remédio. Se tem cólica, toma esse. Toma água. É isso aí. Daqui a uns três anos, a gente repete colonoscopia por prevenção. Não é. Eu tô mentindo ou é? E daí as pessoas escrevem nas minhas caixinhas. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho centenas de... Gente, centenas de perguntas nas caixinhas. Eu tenho que fazer unidunitê. E vou tentando responder que eu olho naquela carinha pequenininha lá assim. Falo, ó, essa pessoa acho que eu nunca respondi. Eu tô tentando responder pessoas que eu nunca respondi pra tentar ajudar todo mundo. Mas a maioria, a maioria das perguntas é assim. Fui no médico, ele falou que tá tudo normal, não tenho nada, mas eu tô me sentindo péssima. Tô sentindo isso, isso, isso. Tenho síndrome do intestino irritável. E agora? É como se fosse uma condenação, uma doença. Você, ó lá, ó. Nunca me responde nas caixinhas. Diana, perdão, eu não consigo. Eu não cheguei no teu nome ainda. Vou procurar lá. Ó, mas põe uma fotinha mais clara. Eu tenho que definir as fotinhas. Que daí eu defino, essa pessoa já respondi, essa nunca. Não cansem. Continuem insistindo e perguntando, tá? Que eu tento. E se eu coloco lá 20 stories no dia e respondo um monte de gente, aí vocês não assistem. Vocês pulam tudo e vão embora. Então, se vocês me prometerem assistir todos os stories e ler tudo, aí eu vou responder mais, tá bom? Mas eu tenho que cuidar das alunas, eu tenho que fazer os vídeos, eu tenho que estudar pra live. Que eu não venho aqui falar coisas da minha cabeça, né? Então, vamos lá. Então, o que eu mais recebo são isso. Então, as pessoas acham que síndrome do intestino irritável é uma condenação. E, na verdade, não é uma doença. É um diagnóstico mal fechado pra uma situação que não se encontrou, o assídeo, o nome. E é uma condição que você está agora. Síndrome com muitos sintomas, irritável, o intestino tá irritado. Então, agora, entra meu papel de te dizer que... Você já foi no médico? Já fez exame? Fez o teu trabalho? O médico te ajudou até onde ele te analisou? Te examinou? Muito bem. Agora, cabe a você, junto comigo, nutricionista, já que você tá aqui comigo, é comigo, né? Com o nutricionista funcional integrativo que vai olhar para você inteira e não só pro teu intestino e pra tua síndrome do intestino irritável. Porque também tem profissionais que falam assim, ah, você tem síndrome do intestino irritável? Então, você não pode comer esse, 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 esse alimento que vai dar mais gases, tira tudo. Daí, claro que não vai irritar o teu intestino. Você tem que tirar naquele momento o que irrita, sim. Tratar o intestino que ficou machucado, depois você põe de volta pra pessoa ter vida de novo. Então, é mais ou menos por aí. Agora, eu vou te falar os sintomas que são de disbiose. Porque todos esses sintomas que você foi no médico e ele fechou o quadro como síndrome do intestino irritável, porque se ele falar, se ele já estudou um pouco, se ele tá mais antenado, nos últimos estudos, e ele vai, tá mais ligado que quem manda no nosso corpo são os bichos, ele vai falar, ó, pode ser disbiose. Só que disbiose, a gente trata com dieta, comida, alimentação. E aí, o médico não faz dieta e nem trata com comida. Ele vai te dar um antibiótico, ó, tem disbiose, então pode ter bactérias ruins aí. Vamos tomar antibiótico pra matar tudo? Tem agapilore aí? Vai te dar um caminhão de remédio pra matar agapilore. Será que tem... Então, tem disbiose? Já vou explicar o que é disbiose. Então, eu vou te dar um probiótico. Ele vai pular a etapa. Vai tentar sentar você na janela do caminho. Você chegou atrasado e vai sentar na janela, não vai dar certo. Alguém vai levantar, falar, esse lugar é meu, você vai, volta atrás e ainda fila lá. Então, muito bem. Disbiose se trata com dieta. Quais são os sintomas que você tem de disbiose? Primeiro, o que é disbiose? Você já entendeu que você pode não ter síndrome do intestino irritável e você pode ter disbiose. Você já entendeu que todos esses seus sintomas, nesse momento, é uma síndrome de um intestino irritado. Mas é agora você tá assim, você vai sair dessa. Tá, então, disbiose é o seguinte, moram, nosso corpo tem mais bichos e bactérias do que células, morando normalmente no nosso corpo. Fungos, bactérias, parasitas, tá todo mundo, só que parasitas não é bem-vindo nunca. Tá todo mundo ali em harmonia no intestino, pelo menos as bactérias e os fungos e tal. Quando a parada fica desequilibrada, quando tem mais a galerinha do mal do que do bem, quando tem mais bactérias nocivas, negativas do que positivas, aí a coisa começa a ficar em desequilíbrio. Então, quando acontece esse desequilíbrio no nosso intestino, tem disbiose na pele, desequilíbrio de bactéria na pele, que você tem mau cheiro, na axila, na virilha, no teu corpo, você tem disbiose vaginal, que daí você tem candidíase, vaginite, que é por bactéria, candidíase é por fungo, mas tudo começa no intestino também, porque elas podem migrar, ir passear pra outros lugares. Então, disbiose significa desequilíbrio de fungos e bactérias no teu corpo. Clica no coração aí quem gostou da informação. Tá? Deixa eu ver se vocês estão escrevendo alguma coisa aí. Gapilório, eu já vou falar. Ó lá, chá de funcho melhorou muito meus gases, ajuda a diminuir, melhorar o fígado e ajuda a matar bactérias. Tá, então vamos lá. Entenderam o que é disbiose? Disbiose é quando tem um desequilíbrio nesses fungos e bactérias no intestino. E o que que causa disbiose? Quem aí tomou antibiótico nos últimos três meses? Escreve aqui pra mim. Eu tô tomando. Não é nada legal, a barriga parece de grávida mesmo. Escreve aí pra mim. Quem tomou antibiótico nos últimos três meses? Pra matar a bactéria, a gapilore, pra, porque fez cirurgia num dente, porque fez cirurgia no lugar igual eu. Não sei, quem tomou aí? Quem tomou anti-inflamatório? Quem toma anti-inflamatório contínuo por dor na coluna que não passa nunca, fibromialgia? Quem toma anticoncepcional? Escreve aqui pra mim. Vocês tomam anticoncepcional como se fosse água, né? Bala, balinha, fine. Balinha fine não presta, fala outra coisa. Quem toma anticoncepcional? Quem toma ansiolítico? Quem toma remédio todo dia? e acha que é normal, já acostumou já. Mas o intestino não acostumou. Quem aí tomou? Quero ver. Estou tomando, tô tomando, tô tomando, tô tomando antifúngico. Quem aí tá tomando antifúngico pra candidíase? Quem tá tomando antifúngico pra micose na unha? Que faz 20 anos que você tem uma unha preta, amarela aí que não melhora por nada. Nossa, minha camisa tá amassada, né? Ninguém falou nada. Quem tá tomando pra matar um problema e tá causando outro? Muito bem. Quem tá tomando pra H. pylori? Aí tentou matar H. pylori, foi lá, fez exame. Nossa, tô com uma bactéria resistente, ela não morre. Não é que ela não morre. A caminha quentinha que tá cheia de bactéria H. pylori tá reproduzindo. Ela tá escondida lá. Você tá tentando matar a bactéria que tá circulando, mas o que tá lá no biofilme do intestino lá no meio da quadrilha da gangue das bactérias dos fungos você não foi lá na causa lá. Então você tentou matar o fungo da candidíase ficou uns diazinhos bem sem coceira sem irritação depois voltou é porque você não quebrou o biofilme não eliminou quem tá lá no biofilme escondida lá no muco do intestino lá na camada do intestino. Então tá quando você toma antibiótico é pra tentar matar um vírus uma bactéria alguma coisa específica. Mas o remédio não vai com uma plaquinha assim e a bactéria tá lá esperando eu sou a bactéria que você procura me atire em mim. não tem uma placa igual aquele pessoal do aeroporto. O antibiótico não tem um raio laser pra definir quem é que ele vai pegar. Então ele entra eliminando tudo. Então ele vai deixar o teu intestino estéreo sem bactéria nem ruim e nem boa. Mas há aquelas existem aquelas escondidas no biofilme que eu chamo de caminha quentinha que abriga os fungos bactérias vermes metal pesado tudo num muco que fica no intestino tipo um plástico grudado no teu intestino. Então tá. Já vou chegar lá onde trata a desbiose. Então você toma remédio pra isso e por que você não elimina a H. pylori o fungo da candidíase o fungo da unha por que? Porque você tentou matar os que estão ali circulando mas você não foi lá na causa que é lá no biofilme do intestino e aconteceu o pior você tentou eliminar as tuas bactérias ruins mas como o antibiótico não é seletivo ele matou as tuas boas também então você ficou sem defesa. Agora eu quero que quem responda aqui pra mim isso eu tô falando do antibiótico é vai virar um pneu careca o intestino quando toma antibiótico quando come glúten ó quem falou ali isso aí pra mim tá certo. Aí criança também e eu tô falando do antibiótico mas pode ser antialérgico pode ser o anticoncepcional pode ser todas essas medicações causam desbiose o glúten causa desbiose o leite o açúcar em excesso café alimentos irritantes pro intestino enfim excesso eu tô falando tá então tudo isso vai causar essa desbiose no teu intestino aí agora eu quero que vocês escrevam assim quem tomou aí antibiótico anti-inflamatório deu pra criança lá antibiótico e tal pra tratar a garganta pra tratar daí você tomou pra tratar a candidíase ou você tomou antibiótico pra infecção urinária de repetição daí aqueles sintomas é por que que o café vai causar desbiose antes que vocês comecem a ficar depressivas porque o café vai